Ei turminha, vocês sabem o que é certidão de nascimento? A certidão de nascimento é muito importante, é o nosso primeiro documento, é a comprovação do nosso nascimento. A certidão de nascimento traz informações muito importantes sobre uma pessoa. Como o dia, mês, ano, local e horário do nascimento, se o bebê é menino ou menina, o nome e sobrenome da criança, o nome dos pais e dos avós, entre outras informações importantes. Essa é a certidão de nascimento. Peça a mamãe para mostrar a sua certidão de nascimento. Você vai ver quanta coisa legal vai aprender sobre você. Por hoje é só turminha, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí